Uma parceria entre o Projeto Revelar, com sede no bairro Zequinha Mêndola, e a Escola Giuseppe Carnimio, instalada no mesmo bairro, gerou a criação de uma equipe de luta olímpica, formada por meninos e meninas. A partir da criação desta equipe, Barretos passou a ser representado em competições desta categoria, e a última delas foi no Centro Olímpico São Mateus, em São Paulo, capital, onde os atletas barretenses conquistaram 11 medalhas, sendo 6 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, obtendo a terceira colocação por equipe. O coordenador do projeto, o professor Emerson Alexandre, confirmou a parceria com a Escola Municipal, além de informar que, em horários alternativos, também podem participar qualquer pessoa a partir dos 7 anos de idade. O projeto está fazendo uma parceria com a escola, no programa Mais Educação, com o trabalho com a luta olímpica, e tem colhido frutos enormes. O projeto começou há mais ou menos 2 anos, e hoje nós temos, de fato, uma equipe de luta olímpica escolar dentro da Escola Municipal de Barretos. Como foi essa última participação e as conquistas? Nós estivemos em São Paulo, lá no Centro Olímpico, participando do primeiro SP Open, e foi excelente. Conquistamos 6 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, e agora vamos treinar firme para a próxima etapa, que deve ser na cidade de São José dos Campos, no final do mês de outubro. Entre os destaques barretenses estão as garotas Jaqueline de Araújo, de 14 anos, e Stephanie Regina, de 11 anos, que obtiveram a primeira colocação, e comentaram sobre a descoberta da luta olímpica, dedicação aos treinos e competição. É uma luta bem da hora, aprendi muito a se defender e tal, eu gosto bastante. E como é os treinamentos aqui? É bem intenso, é bem da hora. Antes de você vir para cá, você já conhecia? Já, já, não, a luta olímpica não, eu fazia outro tipo de modalidade. Eu estou treinando há mais ou menos um mês, eu descobri o treino pela escola, aí tipo, eu me interessei e tentei fazer. Mas você já conhecia a luta livre? Não. E a sua primeira participação já conquistou a medalha? Sim, em primeiro lugar. E como é que foi essa conquista lá? Ah, tipo, eu fiquei muito feliz, porque foi meu primeiro campeonato, e, tipo, as lutadas não foram fáceis, mas eu tentei, treinei e consegui. Luta Olímpica Rebelor!